Olha só quem chegou para atender a ocorrência, Angelo Negão da Zoonose Ele chegou no horário certinho como combinado Fica agradecido pela ajuda, Angelo Quem não me conhece, sou eu, Angelo Negão da Zoonose Do município de Itupéba Sempre atendendo a hora de serviço para o município, com muito orgulho Um abraço